pessoal agora já tem a opção de você conversar no whatsapp é com vídeo né e é muito fácil fazer a instalação ó você vem aqui no no play store deixa eu achar o meu play store aqui aqui ó depois você vem aqui nesse cantinho aqui em cima e clica aqui ó e vai abrir meus apps e meus jogos tá aí você procura aqui o whatsapp tá vendo aqui ó vai ter que tá aqui tá whatsapp aqui clica no whatsapp aqui ó e depois é você vai lá embaixo tá não clica aqui em em abrir não tá bom vai lá embaixo lá no final tá aí ó é você pode escolher agora a opção meta você vem aqui em aceitar e participar ficou pessoal em aceitar vai aparecer isso aqui ó sair tá aí você não sai não que você faz você volta aqui volta tudo e vai aparecer lá em cima beta tá vendo aqui ó beta aí você clica aqui em beta vai aparecer o whatsapp né instalado você clica em cima dele e atualiza faz a atualização aí tá vendo ó aguardar um pouquinho atualização beleza pessoal instalando aguardando um pouquinho aí pessoal beleza ó depois de atualizado tá você vem aqui em voltar não clique em abrir ainda não tá vai lá em beta e aí vai aparecer ali ó whatsapp né você clica aqui em whatsapp e abrir tá bom já tá instalado a versão beta vamos falar lá com o nosso amigo Fabinho lá do outro lado do outro lado do mundo aí você vem aqui no no telefoninho é clica aqui no telefone né e aí tem chamada de voz e chamada de vídeo tá vendo aí você escolhe chamada de vídeo e de novo vou falar com o Fabinho vamos ver se tá funcionando e fala aí Fabinho e esse vídeo vai lá para o grupo agora agora tá indo para o grupo e aí galera simples demais agora você vem aqui ó e não aceitar né que agora não né avaliar só se você quiser avaliar aí você vai ali mas agora não tá vendo beleza finalizado boa E aí